Bom, gente, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um gorro combinando com aquela gola branca que eu fiz, tá? Eu vou usar aqui, ó, a molê que sobrou, né, que eu comprei dois novelos, tem praticamente, isso aqui tá cheio e então eu vou utilizar ela mesma e vamos ver se vai dar, né? A numeração dela aqui é a 10, tá? Eu vou usar agulha de 6 milímetros, vou usar aqui uma tesourinha, tá? E depois a gente vai precisar da agulha de tapeceiro pra gente costurar a parte de cima do gorro. Vamos lá pra mais essa videoaula, pedindo a Deus que também nos ajude nessa videoaula e que faça que tudo dê certinho, né, gente? Vamos colocar Deus acima de tudo, que tudo dá certo na vida da gente. Então, vamos começar aqui, ó, laçadinha inicial. Aqui eu aperto bem, ó, tá? E a partir daqui eu vou fazer 10 correntinhas, ó, bem soltinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu vou pular essa primeira correntinha, venho na próxima e vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. E agora aqui, ó, pra cada correntinha que foi feita, a gente vai fazer um pontinho baixo. Gente, pra começar a fazer o gorro, vocês meçam a circunferência da cabeça, tá? Eu costumo colocar, assim, a fita métrica em cima da sobrancelha, até lá na parte de trás da cabeça, pra fazer. Pra qualquer tamanho, pra criança, pra adulto, sempre assim, a fita métrica na frente aqui, bem em cima da sobrancelha, até lá atrás. Viu a circunferência? E a gente vai fazer essa, esse ponto barra aqui, na largura que der essa circunferência, tá? Gente, a minha aqui, ó, eu medi, deu cinquenta e nove centímetros, tá? A volta toda da minha cabeça, a cabeção. Só que eu vou fazer com cinquenta e oito, porque o ponto barra, ele tende a ser bem elástico, tá? E eu quero o gorro, assim, não apertado, né? Mas também não muito solto. Então, vamos lá, fiz o último ponto, faço uma correntinha, viro, pulo esse primeiro aqui, já venho no segundo, ó. E pegando na laçadinha de trás, ó, eu vou fazer um pontinho baixo pra cada pontinho baixo da carreira anterior. Pegando lá na laçadinha de trás. Eu já ensinei esse ponto barra aqui no canal, tem ele lá bem explicadinho. Eu só vou reforçar aqui, né? Porque faz parte do gorro, olha, aqui, tem o último pontinho, a gente pega ele também, tá? Faz bem fofo mesmo, viu, gente? Uma correntinha, viro o trabalhinho, eu tenho a correntinha que eu fiz e tenho essa primeira que é do ponto. Eu venho nessa, introduzo minha agulha lá atrás e vou puxar, fazer um pontinho baixo. E aqui também tem, tá, gente? Gente, ó, esse pontinho aqui, tem a argolinha dele aqui atrás, ó, não pode esquecer, senão vai ficando torto, tá? Subo uma correntinha, viro, tenho a correntinha que eu subi, o primeiro pontinho vem no outro. E vou fazer um pontinho baixo, pegando lá na laçadinha de trás. E aqui, ó. E eu vou fazer assim, gente, pela quantidade de centímetros que eu medi da minha cabeça. Minha, no caso, eu falei que eu vou fazer com cinquenta e oito centímetros. Aí, vocês façam a quantidade de centímetros necessárias pra vocês, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Deixa eu fazer só mais um pouquinho, ó. Uma correntinha, viro, pulo a correntinha, pulo essa primeira correntinha do ponto, venho no outro, introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Aqui eu vou pegando por trás, ó. E sempre a gente vai contando os pontos, né? Aqui, tá vendo, gente? Aqui parece que acabou, mas não acabou, ó. Tem a correntinha aqui, você vem aqui atrás, ó. Introduz a agulha e puxa. Tá? Ele fica bem elástico, ó, por isso que eu vou fazer com cinquenta e oito centímetros, tá? Aí, eu já volto com vocês, a hora que eu tiver, que eu fizer todos os centímetros que eu quero aqui, aí eu volto com vocês pra ensinar a fechar. Eu fiz a barrinha aqui, ó. Eu vou puxar aqui. Pra vocês verem, ó. Eu fiz com cinquenta e seis centímetros, tá? Não fiz nem com cinquenta e sete, nem com cinquenta e oito. Eu fiz com cinquenta e seis, porque eu coloquei em volta da minha cabeça. Achei que ficou um tamanho ótimo, então eu parei, tá bom? Vocês vão fazendo assim também, tá? Vão medindo, porque... Às vezes a gente fala, ai, cinquenta e sete na fita métrica, mas a hora que você coloca ele, porque ele fica bem elástico, olha. Ele cede bem, então, depois é capaz de ficar muito largo. Agora, a gente vai juntar isso aqui, ó. Eu junto uma parte na outra, tá? Tiro, venho aqui, ó. Vou introduzir minha agulha na primeira correntinha aqui, ó. Vou passar minha linha aqui no meu dedo. E vou puxar com baixíssimo, tá? Agora aqui, ó, eu vou pegar... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Eu vou pegar a laçadinha de dentro... Aqui, ó. Com a de dentro aqui, ó. Tá? Ó, vai ficar uma laçadinha aqui. Na próxima eu mostro de novo. E puxo tudo. Ó, tá vendo a correntinha aqui? Aqui, ó. Eu vou pegar nessa laçadinha de trás. E tá vendo aqui a outra correntinha? Eu vou pegar nessa daqui, ó. De dentro. As duas de dentro, ó. Uma é a de trás e a outra é a da frente. E vou fechar com baixíssimo. De novo, ó. Aqui tá minha correntinha. Eu vou pegar nessa aqui dentro. E nessa daqui de dentro, ó. Vou puxar. Vou fechar tudo com baixíssimo. De novo, ó. Pego aqui na de dentro. E, ó. Aqui tá a correntinha. Tá vendo? Aqui tem a laçadinha de fora e aqui a de dentro. Pego aqui na de dentro as duas. Fico com três e puxo tudo. De novo, ó. É bem facinho de fechar assim, viu, gente? Ó. Aqui de dentro, ó. E essa aqui de dentro também, tá? Fecho tudo. Continuando aqui, ó. Vou pegar aqui a última. E a última daqui, ó. Fecho tudo com baixíssimo, tá? Ó. Ó. Nem fica parecendo que teve a emenda. Porque aqui tem esses carocinhos, ó. Ele fica parecendo o carocinho que é igual aqui. Tá bom? Então, vamos continuar agora. Bom, eu acabei de fechar. Você tanto faz. Mas, você pode fazer desse lado aqui, ele dentro. Ou desse lado que a gente fechou. Eu vou fazer desse lado mesmo, tá? Eu vou subir duas correntinhas, ó. E em cada lugarzinho aqui que tem... Um lugar tem um pontinho, outro lugar tem o... O mais gordinho, ó. Em cima do mais gordinho, eu faço um pontinho... Meio pontinho alto. No vãozinho aqui, eu faço outro. Ó, aqui em cima. Vou fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto é laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó. Eu fiz em cima do gominho. Agora, eu venho aqui, onde que fica no meinho. Entre um gominho e outro, ó. Dou a laçadinha na agulha e puxo tudo. Dou a laçadinha na agulha, agora eu venho em cima do gominho aqui, ó. Faço um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, agora eu venho aqui no meinho. E faço meio pontinho alto. Isso aqui, gente, que a gente vai fazer é mais pra... Dar um acabamento aqui pra começar o ponto do gorro, tá bom? E eu vou fazer assim por toda a minha volta. Ó. Vou fazer toda ela com meio ponto alto só. Tá? Então, é aqui, ó. Gente, tem esse meinho aqui e tem em cima desse... Que fica que nem uma correntinha. Você faz um pontinho nesse meinho. E um pontinho em cima aqui, ó. Bem em cima do... Da parte mais que fica elevada. Agora, eu vou aqui, ó. Bem aqui no meinho. E agora, em cima aqui, ó. Do gruminho. Tá bom, gente? Eu vou circular toda a minha volta aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Ó, tá acabando aqui. Fiz aqui em cima, ó. Do último gruminho. E eu venho aqui, ó. Aonde eu comecei. Com as duas correntinhas. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo e fecho. Olha com que ficou. Tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto. Bom, gente. Aqui, nós vamos começar fazendo assim, ó. Eu vou subir três correntinhas. Que vai equivaler meu primeiro pontinho alto. Mais três correntinhas. Do espaçamento. Laçadinha na agulha. Eu vou voltar aqui, ó. Aonde eu fiz o meu primeiro pontinho. E vou fazer um pontinho alto. Vou ficar com o primeiro Vzinho. Tá? Faço uma correntinha. Vou. Laçadinha na agulha. E venho aqui. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, eu vou fazer de novo um Vzinho. Ó. Faço uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas de espaçamento. Volto no mesmo lugar. E faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Gente, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Isso. É cinco mesmo. Eu acabei de fazer a gola e acabo esquecendo quantos espacinhos eu tenho que pôr. Venho aqui pôr um, dois, três, quatro. No quinto espacinho, eu faço um pontinho alto. Três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo buraquinho e faço um pontinho alto. Bora. E eu vou fazendo pela volta toda esse Vzinho. Separados por uma correntinha. Pulando um, dois, três, quatro. E no quinto pontinho, eu faço outro Vzinho. Três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo buraquinho e faço um Vzinho. Uma correntinha. E assim eu vou fazer, ó. Eu vou fazer todo ele aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente. Tô terminando aqui minha volta. Um, dois, três, quatro. Quinto. Faço outro Vzinho, né? Um pontinho alto. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um pontinho alto. Uma correntinha. Aqui vão sobrar um, dois, três. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Na primeira, na segunda, na terceira correntinha. Contadas de baixo pra cima. E fecho com baixíssimo, tá? Agora aqui, ó. Eu introduzo minha agulha. Puxo. Faço um baixíssimo. Dentro aqui do primeiro Vzinho. Subo três correntinhas. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho, tá? Venho aqui e vou colocar mais seis pontos altos aqui dentro. Totalizando sete, contando com a correntinha. Então, vamos lá. Dois. Já contei com a correntinha aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Laçadinha na agulha. Venho aqui pro próximo Vzinho. Vou colocar mais sete pontinhos altos dentro dele, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui, ó. Eu não dei nenhuma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho pro próximo Vzinho e faço a mesma coisa. Sete correntinhas... Sete pontos altos dentro das três correntinhas do Vzinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Como que vai ficando. E a gente vai fazendo isso pela volta toda, tá? Eu vou fazer o meu aqui. Que agora é só repetição. Aí eu volto na próxima carreira pra ensinar como que a gente sobe. Pra fazer o outro Vzinho. E aí depois a gente vai fazer até da altura que a gente acha que fica legal na cabeça. Eu já volto já já com vocês. Terminando aqui, ó. Fazendo o último Vzinho. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Venho aqui, ó. Na primeira, segunda, na terceira correntinha. Contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha. E fecho com baixíssimo. Agora a gente vai caminhar aqui, gente, até esse quarto ponto aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai caminhando aqui com baixíssimos. Um. Dois. E três, ó. O que que eu vou fazer aqui? No quartinho ponto aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui. Vou fazer um. Um ponto baixíssimo, tá? Olha. Voltando aqui. Eu caminhei até o terceiro na realidade, tá? No quarto ponto, eu vou passar. Vou segurar minha linha aqui. Fazer bem devagarzinho, ó. Esse é o quarto pontinho. Vou passar minha agulha aqui por trás. Sem dar laçadinha, sem dar nada, ó. Vou puxar o fio aqui, ó. Vou puxar um baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Mais três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto, tá? Agora, aqui eu faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, ponto um, dois, três. No quarto pontinho aqui por trás, ó. Eu pego ele aqui, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas de espaçamento. Agora, eu continuo tudo igual que eu fiz na gola. Volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Faço uma correntinha pra separar um bloquinho do outro. Um, dois, três. No quarto ponto, eu venho aqui por trás dele. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha e volto. No mesmo lugar, eu faço um pontinho alto. Então, gente, a gente vai caminhar por toda a volta. Esse aqui eu não gostei. Por toda a volta do nosso gorro, assim, tá? Tá enroscando aqui em algum pontinho. Pronto. Ó. E agora, a gente vai caminhar fazendo isso pela volta toda, tá? Um, dois, três. No quarto, eu pego aqui por trás do pontinho. Como eu falei, se vocês fizeram a gola pegando aqui, não precisa pegar aqui na frente, tá? Pegar por trás do ponto. Eu, como fiz a opção de fazer assim, eu vou fazer igual. Então, ó. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugarzinho e faço um pontinho alto. E assim, eu vou caminhar pela volta toda. E eu vou fazer isso daí por aproximadamente, deixa eu ver, mais ou menos. Uns dezesseis centímetros, mais ou menos. Eu, depois eu, quando eu voltar, eu já falo pra vocês quantos centímetros eu fiz e quantas carreiras deu. Porque eu vou fazendo, vou colocando em mim pra ver. Daí, depois eu falo pra vocês quantos centímetros mesmo eu fiz, tá bom? Ou uns quinze, não sei, vou ver aqui, depois eu falo pra vocês. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Tá chegando aqui no finalzinho, gente, ó. Vou vir aqui na primeira, segunda, na terceira, correntinhas contadas de baixo pra cima. E fecho o meu trabalhinho. Encerrei a terceira carreira. Venho aqui, ó. Dentro do Vzinho, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E coloco mais seis pontos altos aqui dentro, totalizando sete. Contando com a correntinha que eu já coloquei, três, quatro, cinco, seis, e o meu sétimo ponto alto. Não faço nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo Vzinho e coloco novamente sete pontos altos. Eu só voltei pra ensinar essa passagem de uma carreira pra outra, né? E agora sim eu vou fazer, tá bom? O meu aqui. Gente, eu voltei aqui, ó. Eu já fiz contando com essas, com o Vzinho. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A oitava carreira aqui, que eu vou começar, e o que que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de colocar sete pontos altos dentro do Vzinho, eu vou colocar só cinco. Por que que eu tô fazendo isso? Pra hora que eu for a juntar aqui em cima, não ficar muito grosso, tá? Então, eu só voltei, porque a gente vai fazendo, a gente vai pensando, né? Então, aqui eu vou colocar um, dois, três, quatro. E aqui eu vou colocar só cinco, tá? Ó. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo e vou colocar cinco também. E nessa volta todinha, eu vou trabalhar só com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, pessoal? Voltei só porque, conforme a gente vai fazer, já tá quase... Eu acho que mais uma volta de pontinho V. Ó, aqui deu treze centímetros. Mais uma voltinha de pontinho V, depois dessa e mais uma dessa, eu acho que já deu altura suficiente pro meu gol. Então, isso aqui é só pra diminuir, fechando um pouquinho a parte de cima, pra não ficar tão grossa na hora de fechar, tá bom? Só voltei pra mostrar isso aqui pra vocês, ó. Três, quatro e cinco. Ó. Nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui e faço um, dois. E na próxima também de... De Vezinhos, eu vou tirar aquela correntinha que fica entre um Vzinho e outro, ó. Essa correntinha aqui, na próxima volta, eu não vou fazer. Tá? Tudo pra dar uma leve fechada na parte de cima. Uma, duas, três, quatro... Cinco. Mas eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? É porque a lã já é grossa, né? Aí a gente vai fechar em cima. Não falei capaz de ficar muito grosso. O que que eu fui pensando? Fui pensando. Então, aqui, eu já diminuí aqui, ó. Dois pontinhos altos, né? Na volta, que eu acho que já dá uma... Uma boa... Fechada. E na próxima eu vou fazer sem, ó... A correntinha que vai entre um Vzinho e outro. Eu acho que isso já vai ajudar bastante. Tá? Eu vou fazer a minha aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, tô terminando aqui. Dois... Três... Quatro... E cinco. Venho aqui e conto. Uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima. Termino com baixíssimo. Aqui a gente vai ter só cinco pontos, né? Então, eu venho no terceiro agora, ó. Tá? Eu vou caminhando aqui, ó. Venho. Mais uma caminhadinha aqui. Passo aqui por baixo. Puxo. Faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Três correntinhas de espaçamento. Que aqui vai ser igual. Volto aqui por trás, ó. Faço o meu pontinho alto. Agora aqui, gente, eu vou tirar essa correntinha aqui que tinha entre um pontinho e outro. Então, a gente vai aqui ao primeiro, segundo, no terceiro pontinho. Tá? Agora, no terceiro, nós vamos fazer essa pequena diminuição. Três correntinhas. Venho aqui. Aqui até poderia ser duas, né? Mas... Vamos deixar assim com três. Laçadinha na agulha. Venho no terceiro pontinho aqui. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Não faço mais nenhuma correntinha de espaçamento. Venho aqui no pontinho do meio, que é o terceiro. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Tá bom? Ó. Então, eu fiz isso. A diminuição com cinco pontos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava carreira aqui do meu gorro, eu fiz com cinco pontos. Essa daqui, eu fiz sem as correntinhas de separação, tá? E vamos ver como que eu vou fazer a próxima aqui, se eu faço com cinco ou com três pontinhos aqui. Terminando aqui minha carreirinha, né? Conto aqui, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha. Introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Venho aqui dentro do Vzinho, faço com baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, gente, eu tô pensando em colocar só três correntinhas em cada... Três pontinhos altos em cada pontinho. Vamos ver como que fica. Fazendo junto aqui com vocês. Porque aqui em cima eu vou franzir, então, acho que não... Olha, eu acho que vai ficar legal, tá? Já nem vai aparecer isso aqui. Aparecer vai, mas... Assim, não vai... É só pra dar uma diminuída mesmo aqui na... E já ir fechando um pouquinho, né? Eu vou terminar essa última carreira dele aqui com três pontinhos altos só. Eu vou fazer a minha volta toda aqui, aí eu volto com vocês pra fechar ele, tá bom? Ó. Chegando aqui no finalzinho. Primeira, segunda, terceira correntinhas. Contadas de baixo pra cima. Vem, termino e fecho com baixíssimo. Gente, ó. Vocês podem ver que aqui deu uma leve fechadinha, tá vendo? Não influenciou em nada, ó. Achei que vai ficar até menos franzido aqui, tá? Achei que ficou bacana. Aqui eu já posso cortar a minha linha. Vou deixar um pedaço aqui, ó. Pra costurar em volta aqui, pra fechar o meu gorro. Aqui, ó. Eu já termino. E agora a gente vai costurar aqui em volta. Gente, olha, coloquei aquela linha que eu deixei aqui numa agulhinha. E agora, ó, eu só vou passando aqui entre os pontinhos, ó. Ó, bem fechadinho. E já vou puxando. Aqui não tem perigo de puxar bastante. Pode puxar bem, tá? Ó. Vai ficar bem fechadinho o gorrinho, ó. Eu vou passando um por um. Olha, gente, por isso que eu falei que diminuindo lá, ajudava aqui pra não ficar muito grosso essa parte aqui de cima, ó. Ó, a gente vai passando. A agulhinha. Eu já vou puxando um pouquinho, né? Depois eu puxo mais na hora de fechar, ó. Eu tô passando, ó, pontinho por pontinho que deu aqui em cima, tá? Ó. Aqui tem meus dois últimos pontinhos, ó. Puxei bem. Bem aqui, ó. Puxo bem mesmo, olha, gente, ele fecha completamente. Certamente, vocês podem segurar assim, ó. Dou mais uma passadinha aqui pra ficar bem firme. Agora, eu vou passar lá por dentro. E vou arrematar meu fio aqui por dentro, ó. Passando várias vezes. Até deixar bem fechadinho mesmo. Aqui, se você não quiser colocar um pompom, tá terminado, né? Aqui eu já vou dando uns nozinhos. E vou deixar essas duas linhas aqui dentro pra depois amarrar o meu pompom, porque o meu vou pôr pompom. Olha, ele fica bem fechadinho. Ficou muito fofo, gente. Amei. Ó, essa linhinha aqui, que sobrou, a gente vai fazendo assim, ó. Vai puxando aqui pra dentro. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho grande de lã, de linha de lã, porque eu acho que fica mais firme, né? Aqui, ó, dou um nozinho e agora sim, aqui, ó, eu posso cortar bem rente. Gente, olha, pode usar tanto desse lado, né, ó, quanto desse lado, dependendo do... Do... Ó. Esse lado fica igual da gola, que eu acho que eu vou ficar desse lado, viu? É, eu vou passar essa linhazinha aqui por dentro, ó. E gostei mais desse lado. Esqueci que eu tinha feito esse lado da gola. Eu vou passar aqui, gente, e depois eu volto com vocês com ele pronto com o pompom. Gente, depois de muito pesquisar na internet como fazer pompom do melhor jeito possível, né? Eu vi um vídeo que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo ou se não vai. Eu cortei um papelãozinho aqui, ó, meio durinho. Ele tem... Aproximadamente 13 centímetros por 7. E aqui dentro eu vazei um buraquinho com aproximadamente... Vamos por 5 centímetros por 2,5, tá? Isso é só pra gente depois passar a lãzinha aqui pra amarrar. Pode ser até um pouquinho mais compridinho aqui. E fiz essas duas rodelinhas aqui, ó. Uma com furinho no meio com aproximadamente 6 centímetros, tá? Então, vamos tentar juntas ver se vai dar certo fazer esse pompom. Gente, como eu tenho aqui bem pouca lã que sobrou, ó, da gola e do gorro, eu vou juntar uma outra que eu tenho aqui mais fininha, ó. Que pro meio, no fim, não vai nem aparecer. Aqui, gente, é assim, ó. Eu vou segurar a minha lã aqui, ó. E vou dar várias voltas aqui. Várias voltas. Em média... Pera aí. Aqui, acho que tem que ficar... Aqui, ó. Tem que ficar... Deixar um vãozinho aqui e um vãozinho aqui. Por isso que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem fazer ele um pouquinho mais compridinho, pode. Então, aqui, ó. Eu vou dar várias voltas. Várias mesmo. Umas 60, 70 voltas, tá? Sem apertar muito pra não dobrar o papel, tá? Apesar do papel ser durinho, ele não é tão firme assim. O ideal seria um papelão bem firme. E eu vou fazer a minha aqui. Eu vou enrolar. Aí, depois eu falo pra vocês quantas vezes eu enrolei. Gente, eu passei aqui, ó. Por 90 vezes, tá? Não sei se vai ficar muito grande. Eu vou cortar aqui, ó. Vou segurar aqui. E agora, olha, gente. Com uma agulhinha e a linha dobrada em dois, eu vou passar aqui, ó. Pelo vãozinho que eu tampei. Que não era pra tampar. Tá? Vou segurar essa linha aqui embaixo. Vou dar a volta aqui, ó. E aqui, eu vou dar um nó bem firme mesmo, olha. Peguei duas lãs e vou apertar bem mesmo, ó. Pode apertar, porque sendo duas lãs, ele não vai soltar, ó. Bem firme mesmo, tá? E depois, essa lãzinha que ficou aqui, a gente vai cortar. Agora, aqui, ó. A gente deixa bem no meio. Por isso que é bom um cartãozinho bem duro, viu, gente? Um papelão. Deixa eu procurar minha tesoura aqui, boa. E vou cortar com vocês. Gente, eu não sei, mas eu achei esse o jeito mais fácil de fazer. E aqui, ó. A gente vai passar a tesoura, ó. Pra cortar dos dois lados. É meio complicadinho. Mas tem que ir com calma, ó. Tá? Cortei um lado. Agora, eu vou cortar o outro. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho nas voltas. Mas oitenta, eu acho que estaria de bom tamanho. Deixa eu cortar aqui, gente. Eu já volto com vocês. Olha, pessoal. Cortei os dois lados. Aqui é onde eu amarrei, tá? Agora, aqui, ó. Eu posso tirar. O bom é que ele não... Olha. Tá? Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Picotar todo ele. Então, aqui, ó. Onde eu amarrei, tá vendo? Aqui, ó. E aqui, a gente vai pegar esses dois círculos aqui, ó. O lado de cá, você pode... Deixa eu aumentar o furinho aqui. Colocar aqui, ó. Pra não correr. Segura aqui. Aqui, ó. Foi aonde eu amarrei. Eu coloco o outro. Aperto bem. E aqui, gente, sem dó, nem piedade, nós vamos acertar todo esse pompom. Se não der certo, eu vou ter que comprar outra... Outro novelo de lã pra fazer o pompom. Mas, tô pagando mico aqui com vocês, ó. Bem... Tá vendo? O bom aqui também é uma tesourinha boa, viu, gente? E, ó. Não deixa o papel sair... E vai cortando. Ó, o papelzinho tá aqui na minha mão, ó. E vamos cortando. Gente, eu apanho pra fazer. Apanho mesmo. Não tenho vergonha de falar. E vamos ver se essa vez vai dar certo fazendo com vocês aqui. Olha, a parte de baixo aqui eu tô deixando bem... Bem rentinha ao papel, ó. Tá? O outro lado também. É como uma... Uma amiga seguidora aqui do meu canal falou. Não pode ter dó de cortar o pompom. E a gente, às vezes, fica com dó, né? Mas não pode. Gente, eu vou terminar aqui de cortar. Depois eu volto com vocês. Gente, eu achei melhor até colocar a tesoura de assim, ó. Tá? Tá? Ó. Ó, eles vão ficando bem iguaizinhos mesmo. Olha, tirei o papelzinho daqui. Agora eu vou tirar o daqui. E, gente... E, gente... Pensa num pompom bonitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu fiz assim, né? Agora, o certo é a gente pegar aqui e aqui, pelo que a moça ensina. Só que daí não vai ter como colocar. Porque daí ele fica arredondadinho, tá? Ó. E aqui, a gente segura bem firme e corta também, ó. Sem medo de ser feliz, ó. Trago meu fiozinho pra cá. E vou cortando, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu acho que como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu acho que eu coloquei muita lã, tá? Vocês colocam umas 80 voltas, tá bom. Tá bom, do mico aqui com vocês, tá? Cuidado aqui pra não cortar esse fiozinho, tá? Vamos ver se deu certo, gente. Ai, que lindo que ficou o meu primeiro pompom que deu certo. Gente, que fofo que ficou, olha. A gente dá uma batidinha assim, ó. E aí, tem uns aqui que ficou. A gente vai dando uma acertadinha, ó. Gente, meu primeiro pompom lindinho que eu fiz. Ai, que graça. Amei, vamos colocar ele agora no gorro? Só vou dar uma limpadinha aqui na minha mesa e já volto. Bom, gente, aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui bem no meinho. Vou pegar a partinha aqui do pompom, vou puxar pra dentro os dois fiozinhos, tá? E aqui, ó. E aqui, ó. Lembra que eu falei que eu deixei? É pra isso mesmo, ó. Pra gente amarrar bem firme o pompom. E olha que fofo que ficou. Ai, gente. Amei. Ó, vamos dar mais uns nozinhos aqui dentro. Né, ó. Vamos pegar as lãs aqui. Eu vou dar vários nozinhos. Aperto bem. E aqui, ó. Posso cortar o excesso. Se você não quiser cortar, não tem problema. Gente. Tá aí, ó. A videoaula de hoje. A minha sugestão. Ó. Depois eu vou fazer uma foto dele junto com a gola. Gente, ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá? Fica aí a sugestão dessa videoaula de hoje. Olha que bonitinho. Eu tô amando meu pompom. Talvez um pouquinho menos, tá? De lã. Fica mais bonitinho. Mas eu gostei assim. Fica aí essa sugestão dessa videoaula. Agradeço a Deus por mais essa videoaula. Agradeço a todos vocês aí a participação. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Tá? Deixa um joinha aí pra mim. E ative o sininho. Porque assim que eu postar a nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada vida, a cada lar. Tá? Até a próxima videoaula. E, ó. Não esquece, tá? Compartilha aí nos seus grupos. Nas suas redes sociais. O meu canal. Me ajuda aí, tá, gente? Um beijo no coração de todos. E fiquem com Deus. E aí 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 E aí